Fala galera, olha só como está a movimentação aqui, já é praticamente o centro né Estou indo em direção ao centro de Fortaleza, mostrar um pouco para vocês Quarta-feira, dia de feira galera, aqui ó, os galpões da felicidade, viu Os galpões da felicidade, olha só, trabalhando aqui ó Indústria naval do Ceará, ó Olha só, onde tem os famosos, os famosos galpão, da felicidade, viu Quem não tiver paciência pessoal Quem não tiver paciência, nem venha para o centro não, viu Alberto Nepomuceno, barcas para centro, Mercado Central Galera, aqui a noite é bonita, a noite, viu Continua por 800 metros Olha só Aqui é o famosos Olha só Aqui é o famosos Aqui é o famosos famoso Alberto Naponoceno né conhecido aí como a feira buraco da via lá na frente a feira da José Avelino viu tem um exército ó mercado central de Fortaleza né aqui tem vende roupa artesanado vende de tudo aí olha só a visão a igreja catredal aí fosse a cor amarelada tivesse enfeitada aí para de Natal hein era bacana hein a famosa feira da madrugada é isso aí galera vamos continuar aqui mostrando aqui um pouquinho do centro de Fortaleza hein peguei ali no iniciozinho ali da Alberto Naponoceno né onde tem ali a famosa feira da José Avelino olha só casa do turismo do Ceará em centro do turismo do Ceará ali na frente ó lá na outra lá que a Santa Casa aqui do lado do passeio público vamos mostrar aqui galera ó esse trecho aqui ó ó César mil é esse trecho aqui tudo é área de clínicas para você fazer todo tipo de exame todo tipo de exame em aqui é os lugares mais barato né em relação em relação ao Deota né em relação os bairros mais chique né centro de Fortaleza aqui ó é o lugar certo para você fazer aqui de todos os bairros mais barato né em todos os seus exames ó ó era mesmo lotado aqui galera ó do lado da Santa Casa vamos entrar aqui ó vamos entrar aqui a esquerda ó ó aqui a esquerda centro de turismo do Ceará aqui ó aqui ó aqui não chega delegacia Antônio já foi a delegacia aqui prisão é cheio de produtos aí que os próprios o programa do projeto do do sistema e eles faz lá tudo coisa galera mostra aqui um pouquinho eu ia entrar aqui mostrar aqui aqui para vocês um pouquinho da Praça das Artes viu e olha só aqui galera a partir das três horas e aí funciona ali é tem um museu que foi inaugurado tem um museu que tá aqui na Praça das Artes museu lá você vai ver histórias sobre a ferrovia né história das ferrovias história dos trem dos vagões dos operários operários essas coisas beleza e vamos dar um um rolezinho aqui pelo centro viu para vocês conhecerem aqui beleza ó Praça das Artes aqui era antiga Praça da Estação né Ainda é né a Praça da Estação e aí fizeram junto Praça da Estação e a Praça das Artes né é os dois aqui ó ó a tardezinha aqui é bem badalado funciona ali restaurante essas coisas todas ó entendeu entendeu vire à esquerda na rua 24 de maio ó 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 vamos entrar aqui à esquerda na avenida como é o nome esqueci o nome esqueci o nome ai meu Deus do céu esqueci o nome só sei que lá na frente tem a loja nossa moto, loja da Honda nossa moto tem acesso a inspeccionária viu Tristão Gonçalves é a outra ali, é a outra Tristão Gonçalves Tristão Gonçalves é a outra essa daqui é como é o nome fala, eu esqueci o nome dessa avenida comente aí galera comente aí lá na frente é o hospital vire à esquerda na rua São Paulo rua São Paulo essa essa daqui lá na frente tem um shopping metrô tem o shopping metrô tem o praça dos malandros eu conheci aqui um pouquinho Cristão Gonçalves Cristão Gonçalves é essa daqui está fraco o centro centro de Fortaleza está bem vazio muita gente tem a loja aí na palma da mão tem loja aí na palma da mão shopping tem de tudo aí aqui é o famoso shopping metrô ó shopping metrô aqui do lado à direita é shopping metrô shopping metrô aqui à direita cheio de loja aqui cheio de loja cheio de loja cuida 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 olha a música olha a música olha aí embaçado né aqui pro shopping metrô viu aqui na rua São Paulo em obra é desse jeito galera o espaço viu tem que dividir com todo mundo ó sol é quente quem vem pro centro de Fortaleza tem que gostar viu ó calçadão da exclusividade né para pedestre alagamento alagamento de calçamento calçada alargamento de calçada ou acaba falei ruim viu alargamento de calçada pegar aqui à direita aqui ó olha aí tá fraco centro de Fortaleza vire à direita na rua São Paulo tá bastante fraco centro de Fortaleza eita clima de Black Fire né clima de Black Fire aqui no centro de Fortaleza vire à esquerda na rua Guilherme Rocha conheci aí a rua Guilherme Rocha à esquerda viu ah porque o mapa tá a pé no trajeto a pé mas é ali não eita o ar-condicionado aí ó acho importante né fosse assim ó aí tá bacana tá bacana clima de clima de vire à esquerda na rua Liberato Barroso show de bola pegar aqui à esquerda que é pra ir sentido lá o calçadão dá sem rolinho hein olha só pra ir lotado lotado galera eita eita milho verde é show demais é loja demais é tô galera centro de Fortaleza tá aqui do lado da sombra até que tem uma sombrinha hein até que tem uma sombrinha ó beco do porcinho aqui é a rua São Pedro Pedro II Pedro Pereira eu acho onde tem um famoso banco do peixinho é corra do peixinho que é do Bradesco uma coisa assim entendeu e vamos lá vamos lá vamos lá mostrando aqui um pouquinho do centro de Fortaleza ótica visão é a Pedro Pereira Pedro Pereira Pedro Pereira centro de Fortaleza centro de Fortaleza ó isso sempre é assim de mais lotado 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 aqui na Pedro Pereira a fila de que aí da caixa vire a esquerda na rua Major Facundo ó Major Facundo aqui ó vira aqui vire a esquerda depois que casa dos relógios a esquerda para a rua Floriano Peixoto vira lá na frente Floriano Peixoto casa dos relógios olha aí galera eita lojão lojão tem que gostar pra andar aqui no centro de Fortaleza tem que gostar viu porque aonde faz empréstimo só passar o cartão ele dá o dinheiro e ganha 200 300 depende do valor né centro de Fortaleza galera centro de Fortaleza pra vocês verem aqui como é centro de Fortaleza show galera galera ó facilidade pra você comprar facilidade pra você pagar pague no seu cartão de crédito via fix via fix centro de Fortaleza vagazinho tem que ser a pressa come cru né dá o trânsito show de bola né o final fechou raça negra raça negra né cheio de mania centro de Fortaleza galera sempre é assim viu comente aí se na sua cidade é assim centro da Calcaia centro de Itarema Caraô é a sua cidade aí comente aí Cascavel né comente aí comente aí Aquirais Aquirais Fidoretama e isso é mal olha aí olha aí galera famosa praça do Ferreira ó a visão de Natal famosa praça do Ferreira aqui é o Coração do Centro né Coração do Centro a famosa praça do Ferreira infelizmente galera não dá pra mim vir à noite porque é muita gente viu mas já teve aí a chegada do Papai Noel né olha só Vire à direita na rua Guilherme Rocha Guilherme Rocha é ali do outro lado é ali do outro lado graça do Ferreira consegui pé era bem rapidinho de pé 13 minutinhos a pé viu vamos ver se eu faço ó isso aqui tudo é o tudo é o pessoal que bate com as motos é o pessoal que bate com as motos tô de bola bateu Bateu no muro A moto ali Ali a moto Aqui é a famosa Praça dos Leão Ali na frente pessoal É um lugar também muito barato Pra você comprar Pra você comprar mantimentos E é tudo direto dos galpões Né Tudo isso aí Vire a direita na rua Sena Madureira Vou virar aqui a direita Sena Madureira Sena Madureira Depois eu vou chegar ali no palácio Da abolição Do progresso, viu E vamos finalizar por aqui Só mostrando aí um pouquinho do centro E de Fortaleza pra vocês, hein Entra aí O sinal tá aberto pra nós Mas ela tem que respeitar também Ou no respeito Ela também tem que respeitar Show de bola galera O palácio do progresso já é bem ali Já vou encerrar esse vídeo bem ali Eu vou ficar aqui no estacionamento Complicado, né? Olha aí Centro de Fortaleza Bateu, bateu Bateu, bateu Pode comemorar Tem que botar Tem que botar, Tain É aqui É Não pode não Vila direita na rua Pedro Borges Todo canto que você bota aqui É proibido Tem que ser no estacionamento Pessoal bota Mas se a polícia passar Multa Show de bola É melhor você deixar aqui com segurança No estacionamento aqui Nota 10 aqui do centro Multa não Né, ó Show de bola Dois reais aí, ó Tchau